Música Música Fala pessoal! Tudo bem? Sou o Alexandre Rebelato aqui da Latos e seja bem-vindo a mais um episódio dos nossos Indicadores Econômicos. O programa é esse aí que tem como função principal a gente auxiliar do ponto de vista educacional quais são os principais indicadores econômicos do mercado para o nosso dia a dia dentro dos ativos que a gente opera no ecossistema Latos. Dividir isso com vocês e pontuar conceitualmente o que é e qual é a importância deles desde o ponto de vista de impacto econômico, movimento no ativo e assim por diante. Hoje vamos falar de um tema bem interessante já relacionado a commodities. Como muitos de vocês sabem, aqui no nosso ecossistema Latos a gente gosta de operar muito o petróleo. E dentro do petróleo existem alguns indicadores importantes que vão dar direta e indiretamente alguns insights em relação à atividade econômica de países, economias e assim por diante, macro e microeconomia também, mas também vão dar um pouco de direcionamento e fazer preço no ativo, no caso o petróleo e outros ativos derivados do petróleo nesse sistema de matriz energética. Então hoje nós vamos falar sobre a contagem de sondas Baker-Hewis. Esse é um indicador mega relevante para avaliação da atividade e performance do petróleo e também do gás, que é um derivado do petróleo. Bom, vamos começar falando um pouquinho o que são essas sondas Baker-Hewis. Na verdade, o indicador, o relatório, existe um relatório da América do Norte e dos Estados Unidos chamado Baker-Hewis Rig Count. Na verdade, esse relatório é amplo, ele contabiliza o número de sondas de perfuração ativas e diretamente as não ativas também em operação lá nos Estados Unidos. Ele tem algumas divisões, mas a gente vai se concentrar na mais importante, mas ele é dividido em contagem de sondas que estão em funcionamento num determinado corte de tempo. No caso, petróleo também tem a contagem total, de extração de petróleo e também gás. Isso é uma contagem que ocorre desde 1944. Então, existem aí vários dados acumulados e muitas as associações relacionadas a petróleo, incluindo a OPEP, enfim, elas usam esses dados estatísticos, historicamente falando, para fazer algumas avaliações. E eles usam, por exemplo, parte desse relatório, junto com outros relatórios disponíveis globalmente, para estimar o crescimento da demanda global. Então, é um dado muito amplo, tem muitas páginas, caso vocês tenham a curiosidade de ver. Mas o que interessa para nós, do ponto de vista de conclusão de atividade econômica, oferta, demanda e assim por diante, e entender como operar o ativo petróleo, quando sai essa notícia especificamente, é somente a contagem das sondas Baker Hills. Falando um pouquinho de como elas funcionam, é importante a gente saber mais ou menos, então, uma ideia de como elas funcionam, para que a gente possa entender um pouco da dinâmica desse relatório também. Então, basicamente, é um dado disponibilizado semanalmente, geralmente às sextas-feiras, no período da tarde, aqui no nosso horário do Brasil. Também tem alguns relatórios um pouco mais amplos, mais analíticos, que são trimestrais, e, obviamente, um anual. Então, a quadra trimestre existe o relatório trimestral, e depois, no ano, tem a fotografia do ano em relação ao funcionamento das sondas lá nos Estados Unidos. Então, a pergunta agora é como é que esses dados são obtidos, e eles viram um indicador econômico. Então, é bem vasto, eles analisam desde o relatório, relatórios de atividade em campo, nas perfurações de petróleo, e na locais de extração de petróleo nos Estados Unidos. Existem alguns registros governamentais, também tem um pouco a ver com a regulação lá dos Estados Unidos. Eles recebem relatórios das empresas privadas e públicas, porque existem algumas iniciativas públicas, mas, principalmente, privadas, esses relatórios de performance de produção de empresas, e também a contratação de serviço. Então, eles pegam todos esses quatro parâmetros e fazem ali, dentro de uma classificação e categorização, que é feita posteriormente, e também a aplicação de uma metodologia, que é super complexa, eles trazem um indicador, eles trazem um indicador. Só para vocês terem a ideia, toda a metodologia envolve validações cruzadas, auditorias externas, para garantir que não haja manipulação de dados, atualizações contínuas, e, obviamente, um monitoramento constante. Tá bom? Bom, quais são as informações mais importantes que estão dentro dessa contagem? Primeiro, o número de sondas ativas. Então, a partir desse dado, a gente consegue entender percentualmente quantas sondas estão ativas ou não nos Estados Unidos, e isso nos dá, por exemplo, um pouco de ideia de que se a demanda está alta ou baixa em relação ao petróleo. Então, imagina o seguinte, pense o seguinte, se todas as sondas estiverem ativas, significa que essa avaliação, junto com o estoque do petróleo, vai dar sinais de como anda a demanda versus a oferta da comod, no petróleo, e isso, obviamente, vai movimentar o preço do petróleo. Então, essa interpretação, com base no contexto macroeconômico, que a gente interpreta junto com o dado do Baker Hughes, ele faz com que a gente tome decisões ou para compra ou para venda do petróleo. E assim, como traders, a gente busca realizar, fazer lucro nessas operações. Outra coisa também, existe também uma divisão por tipo de recursos. Então, quantas sondas operam, quais estão produzindo os petróleos, quantas estão sendo utilizadas para exploração de gás natural. Lembrando que a gente não opera gás natural aqui, mas o que importa para a gente é essa divisão para levar a conclusão para o ativo petróleo. Obviamente, também existe uma divisão por tipo de sonda. As sondas onshore, que são a maioria dos Estados Unidos, elas são aquelas sondas de solo, em terra firme. E as offshore, só a título de curiosidade, são aquelas marítimas. Lembrando que o Brasil é um dos maiores especialistas globais em perfuração e extração de petróleo em águas profundas, ultra-profundas, como se diz no conceito. Então, a Petro, por exemplo, a Petrobras e suas plataformas marítimas realmente dominam uma tecnologia que basicamente a torna líder mundial nesse serviço, nessa via de extração. E, obviamente, também a gente consegue ver tendências mensais e semanais para tentar interpretar para onde pode ir o preço do petróleo. Bom, qual é a importância desse dado, desse indicador econômico para o mercado financeiro? Bom, primeiro é o indicador de atividade econômica. Então, ele pode, de alguma maneira, mostrar qual é a atividade de uma determinada economia. Isso impacta diretamente no preço do petróleo. Eu vou dar um exemplo que agora, em julho de 2024, está fazendo muito sentido para nós, que é a pouca ou baixa atividade, a preocupação que existe na atividade econômica com relação à China. Então, a gente vem acompanhando a China com dados cada vez mais preocupantes do ponto de vista de atividade econômica em relação à PIB e outros indicadores. Isso remete muito à falta de estímulo do governo chinês em ativar, ou reativar, melhor dizendo, a demanda interna. Então, eu penso o seguinte, se uma demanda interna de um país tão grande consumidor de petróleo como a China vai mal, a pergunta é, vai se consumir mais ou menos petróleo? Então, a conclusão é, uma demanda interna fraca, a gente tem um consumo interno mais fraco, obviamente, do petróleo. Se existe uma grande produção de petróleo, mas um consumo de petróleo fraco num país tão importante quanto a China, o que acontece? Os estoques de petróleo aumentam. Aumentando o estoque de petróleo, que é para uma demanda fraca, o que acontece com o preço de petróleo? Ele cai. Se existe pouca demanda para compra, os estoques aumentam e, obviamente, o preço vai cair no sentido de estimular as economias a comprarem ou se armazenarem mais com o ativo que está em estoque para poder fazer uma moeda de troca. Então, é literalmente a oferta, é literalmente aquele pilar da economia de oferta e demanda. Então, isso a gente utiliza muito para mensurar a atividade econômica. Então, é muito importante a gente saber interpretar o contexto que sai a notícia para entender qual é o movimento que o petróleo pode fazer. E aí, a gente, obviamente, Banker Hills, junto com todo esse contexto macroeconômico, nos dá mais confiança de ou vender ou comprar petróleo, dependendo da situação. Tá bom? Obviamente, também, isso ajuda na previsão da produção. Então, se você tem uma produção muito alta, com demanda muito alta, a probabilidade da produção aumentar é muito alta e isso, obviamente, vai trazer um pouco de custo na cadeia, vai fazer o petróleo aumentar de preço. Então, são formas de a gente analisar as correlações que existem entre o ativo e o cenário macroeconômico. Tá bom? Isso, obviamente, vai influenciar empresas e governos a investir mais ou menos e se planejar para isso. E, obviamente, os preços de toda a matriz energética, de consumo energético, vai ser diretamente impactado pela variação do petróleo, dos preços do petróleo e também do gás natural. Beleza? Bom, indo adiante, aprofundando um pouquinho mais nos impactos econômicos das contagens das sondas Baker Hills. Bom, mercados financeiros, como eu já falei anteriormente, nós, como traders e investidores, a gente monitora a contagem de sondas para antecipar qualquer movimento que possa ter dentro do ativo e, obviamente, nas commodities de energia. Tá bom? Emprego e desenvolvimento regional, receita governamental, obviamente, planejamento energético. Então, são impactos, às vezes, diretos, às vezes, um pouco indiretos, todos relacionados a notícias, a indicadores como o Baker Hills e, obviamente, relacionado diretamente com o preço do petróleo. como você pode fazer para acompanhar a contagem de sondas Baker Hills e também os demais indicadores da melhor forma possível, economizando tempo e dinheiro. Então, assim, absolutamente gratuito, sem precisar investir um centavo. Então, a gente tem disponível aqui o Panorama Latos. para quem não conhece, www.panoramalatos.com.br. Essa é a maior ferramenta, hoje, gratuita de mercado, não só do Brasil, não. Acho que diria uma das melhores do mundo, sem falsa modéstia, onde a gente consegue encontrar, em tempo real, indicadores, basicamente, do mundo inteiro, metais, commodities como o petróleo, matriz energética, índices como o Nasdaq, S&P, mercado brasileiro, juros. A gente ainda tem o Latos News, que são notícias relevantes, impactantes para o mercado, 24 horas por dia. E, obviamente, dentro do Panorama Latos, existe ali o calendário econômico. E no calendário econômico, você pode identificar tranquilamente o horário que vai sair o indicador, a expectativa que o mercado espera para aquele indicador e também o dado anterior a esse indicador, para que se possa fazer uma comparação. Aqui, agora, eu vou te dar um exemplo. Então, qual o impacto da contagem de sondas Baker Hills na volatilidade do mercado? E é a volatilidade do mercado justamente que nós buscamos ter e entender o contexto para tomar a decisão de operar. Então, esse é um dado que saiu recentemente. Pode ver, isso era uma sexta-feira, 14 horas. Você tem dois dados ali, contagem de sonda Baker Hills e contagem total das sondas. Como a gente falou anteriormente, faz parte de um dos cortes, das várias informações que vêm dentro do relatório. Essas são as mais relevantes. Então, pode ver ali o seguinte, vamos lá analisar a primeira linha. a contagem de sondas Baker Hills. O anterior veio 496. O atual, ele saiu como 492. Então, ele saiu menor do que o anterior, indicando ali, provavelmente, uma queda na produção ou na extração de petróleo nos Estados Unidos. O motivo agora não importa. E ali, o dado, a linha que fala sobre contagem total de sondas, o anterior veio 600 e o atual veio 494. Então, assim, diminuindo o número de sondas ativas, diminui a produção. Tem todo um contexto por trás disso, que não é o objetivo aqui dessa aula. mas o fato é o seguinte, a gente sabia que se viesse menor nesse dia, a possibilidade do petróleo subir era praticamente dada como certa. Então, ali no círculo vermelho mostra exatamente o horário que saiu a notícia. Ele demorou um pouquinho ali para reagir e depois ele subiu praticamente ali. Você pode ver que em 50 minutos, um pouco mais, ali em 40 minutos, ele deu esse salto absurdo, fazendo com que a gente tivesse a possibilidade de operar especificamente esse indicador econômico, sabendo exatamente o que estava acontecendo, sabendo exatamente a leitura que o impacto desse indicador se viesse abaixo do anterior poderia trazer ao mercado. Claro, isso somado com o contexto de outras situações macroeconômicas que estavam acontecendo especificamente nesse dia. e a gente soube, nós tomamos a decisão então de comprar o petróleo lá embaixo, trabalhamos a posição um pouquinho e em 40 minutos aí, enfim, foi uma operação absolutamente muito, muito interessante. Então, isso é o benefício de conhecer todo o contexto das sondas Baker-Hillies para o ativo chamado petróleo. Legal? Bom, é isso, pessoal, por hoje nosso indicador foi o Baker-Hillies, espero que vocês tenham curtido um pouquinho mais de conhecer esse importante indicador da nossa principal comote aqui no Brasil chamado petróleo, tá bom? Nos vemos aí na próxima edição, no próximo capítulo, episódio aí e falamos em breve. Um abraço. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.